Vamos clicar aqui no início e voltarmos aqui para o nosso SQL, meu negócio é SQL, é o que eu gosto mesmo, mexer no SQL Group By, isso aqui é uma coisa muitíssimo importante, muito utilizado, então tem que aprender Então eu quero, vou selecionar então do sexo, as pessoas do sexo, contar quantos tem e agrupar por sexo Então vamos lá, vamos colocar aqui dentro, vamos executar, vejo que do sexo masculino eu tenho quantos 1, do sexo F feminino eu tenho 2 Aquele grupo By que eu cansei de explicar para vocês, né pessoal? Agora aqui um outro exemplinho usando o grupo By e concatenando, então até, deixa eu colocar aqui, ó, e Oracle Vai funcionar isso aqui da mesma forma, então vamos dar aqui um Ctrl C, dar aqui um Ctrl V e vamos rodar Então, ó, do sexo masculino tem 1 e do sexo feminino tem 1 também, tá certo? Então é apenas uma forma diferente, então, de estar mostrando, tá ok? Claro que aqui o bom seria a gente renomear isso aqui, né pessoal? Então, então, é essa, então vou botar, até poderíamos botar o seguinte aqui, ó Pessoas do sexo, por exemplo, tá, vamos rodar isso aqui agora Pessoas do sexo, lei do sexo M tem tantos, do sexo F feminino tem tantos, tá ok? É, legal isso aqui, né? Tranquilo, vamos voltar pra cá Então, já vimos isso aqui O AVG, né, fazer a média dos clientes agrupando por sexo, tá? Agora sim, vamos dar aqui um Ctrl V, executar Então, do agrupando por sexo, só que vejo que tem 1.600 e 1.300 Assim, ficou muito complicado de eu saber o que é o que, né? Então, vamos dar aqui um Select, asterisco, from clientes Aí você vai entender, então, 1.300 é do feminino e 1.600 é do masculino Eu sei porque eu só tenho três itens, ou seja, eu só tenho um masculino, então a média é 1.600 Feminino eu tenho 1.400 e 1.200, a média automaticamente, então, é 1.300 Então, tá certo? Então, deixa eu ver aqui Isso aqui, então, a gente vai fazer Pra que a gente possa visualizar melhor essas informações Então, vamos dar um Ctrl C aqui Vamos dar aqui um Ctrl V Se tu rodar isso aqui, vai dar um erro Porque aquilo que eu falei antes pra vocês Aqui, você vai ter que... Ele é igual ao Firebird e o Postgre Vamos rodar isso aqui Agora sim, agora fica uma coisa bem bacana, ó Do sexo masculino A soma total deu 1.600 A média deu 1.600 Contear pessoas, 1 Do sexo feminino, né? Tem... Tem... A soma deu 2.600 A média deu 1.300 Tem duas pessoas aqui, ok? E também podemos fazer por cidade, né? Olha só, ele agrupa por cidade e depois... Por sexo Então, claro que aqui, como vocês já sabem Terão que colocar entre aspas aqui Então, olha só Opa! Deixa eu ver o que fiz errado aqui Vejo que ele tá dizendo que o Clicidade é um identificador inválido Claro, não é Clicidade, né? É Clic Bairro, certo? Então aqui, aí sim Clic Bairro Aí ele vai agrupar por bairro Vejo que o resultado aqui foi o mesmo Porque na verdade as duas pessoas que moram no mesmo bairro São do sexo feminino Então, automaticamente ele mostrou dessa forma aqui Tá ok? Vamos vir pra cá Vamos criar a tabela de cidades Ah! Vamos criar isso aqui de uma vez Né? Vamos usar aqui Aqui ó, no Firebird Certo? Vamos pegar esse do Firebird Ou o que? Ou no Firebird Não é que tô aqui Ctrl C Vamos aproveitar e vamos criar essa nossa tabelinha de cidades Vamos executar ela Ah! Veja ó Caractere inválido É alguma coisa aqui que Deixa eu tentar rodar isso aqui agora Executar Ó! Agora deu certo É como se eu tivesse que estar na primeira linha aqui Na primeira coluna pra digitar Tá? Tudo bem Agora Eu já tenho então três Tabelas aqui Muito bem Agora vamos ver Agora vem uma coisa muitíssimo importante Né, pessoal? A parte então De chaves estrangeiras Que é aquilo que a gente falou Que fitua as ligações entre as tabelas E que implementa a integridade dos dados Pessoal Banco de dados sem chave estrangeira não existe Tá? Porque as tabelas elas tem que Em um determinado momento Então elas vão estar interligadas com outras tabelas Então tem que haver integridade Como é que tu vai apagar Um determinado registro em uma tabela Se tem um outro lugar utilizando Aquele registro Isso então é integridade Então a gente vai implementar Usando aqui Chaves estrangeiras Então vamos pegar aqui Esse mesmo camarada aqui Vamos trazer aqui Tá? E vamos adicionar Então aqui Já sabemos que temos que botar bem no começo Aqui Então, alter table clientes Certo? Então a gente vai adicionar Um Um ford aqui Até vamos colocar aqui Um constraint aqui Fica uma coisa mais bonitinha Constraint Vamos dar o nome então aqui De chave Estrangeira Para mim Para minha Para minha Cidade Vamos botar para o meu bairro Primeiro Não Botar para o meu bairro Que esse eu já tenho dados lá dentro Então Vai ser o Cod City Aqui Vai ser então Cod Bairro Que é o meu campo Que faz a referência Então ele vai referenciar lá Na tabela de bairro No campo Então By Código By Código Muito bem Vamos revisar aqui Alter table clientes Alter tabela de clientes Adicionando um constraint Que vai ser chamar Chave estrangeira de bairro Então Ele é chave Como é que eu sei que é uma chave estrangeira Através de um Ford key Tá? Eu vou pegar o Cli bairro Que é o meu campo aqui E vou estar referenciando a tabela de bairro Através do By código Que é a chave principal Lá da minha outra tabela Vamos Executar isso aqui Opa Temos um erro aqui Deu um erro aqui Deixa eu ver Deixa eu dar um Describe aqui Clientes Só pra mim confirmar então Clientes E vou rodar isso daqui Tá? Então eu tenho aqui O meu é Cli bairro mesmo Que é um Que é um número Chave primária Tá certo? Clientes Parece que estaria ok Aqui Deixa eu ver aqui Clientes Bairro Daí ele é chave primária Vamos dar um Describe aqui No meu bairro No meu bairro Então Executar Então eu tenho aqui By código Que é um número Chave primária Bom Bom A princípio Não estou visualizando Onde é que poderia estar Este erro Não sei se é porque Agora é madrugada Deixa eu ver Impressionante Eu não estou Achando Por que está dando erro Por que está dando erro Nisso aqui Pena que ninguém pode Me ajudar Nessa hora Altera A tabela De clientes Adicionando Uma constrante Vai ser chamada Chave Estrangeira De bairro Ford Que é o meu Bairro Daqui Referenciando A tabela De bairro Lá O By Código Não estou Enxergando No erro Mas vamos Tentar executar De novo Isto aqui É Está dando um erro Aqui Que agora Não estou Conseguindo Localizar Aqui A princípio De cabeça Mas amanhã Agora vou dar uma dormidinha Porque estou vendo Estrelinha aqui Amanhã vou dar continuidade Isto aqui Está ok Mas você sabe Que sempre para tu criar Uma chave estrangeira É dessa forma Eu vou ter que ver Por que Deus seria Um abraço Até amanhã Tchau